Após 11 anos o projeto Sanitaristas Mirins volta a ser implantado na rede municipal de ensino A ação conta com o apoio do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária Nós temos muitos temas que fazem parte do cotidiano escolar e a gente chama de temas transversais São temas que precisam ser abordados, fazem parte do currículo mas que não tem uma disciplina específica para aquele tema Mas nem por isso a gente deixa de trabalhar porque são importantíssimos Então a gente define com as disciplinas já existentes qual a melhor disciplina para trabalhar aquele tema E assim a gente fez com relação a este assunto Vai ser desenvolvido com uma série específica nas escolas rurais E o professor vai abraçar aqui aquele tema para poder desenvolver da melhor maneira possível com os estudantes O projeto será implantado em 13 escolas da rede municipal de Uberlândia Todas da zona rural O foco serão os alunos do sexto ano do ensino fundamental que tem de 11 a 13 anos de idade A ideia é direcionar profissionalmente esses adolescentes Dependemos também do IMA, porque aí tem a questão do material, do livro O tema ele vem ao encontro do que o prefeito reafirma continuamente Sobre a questão do meio ambiente Não basta ter grandes teorias sobre o tema Nós precisamos exercitá-lo na prática com as nossas crianças Com quem pode fazer a mudança que o mundo precisa O projeto já atendeu 120 mil crianças em 20 anos de existência Na região, ele já funciona em Ituiutaba, Gurinhatã e Santa Vitória Em Uberlândia, a próxima turma irá iniciar em agosto Cerca de 600 crianças vão ser beneficiadas Uma cartilha será utilizada para o acompanhamento educacional As aulas serão divididas entre teoria e prática Nós vamos ter aulas teóricas e aulas práticas E assim que a gente tiver os modos em aulas teóricas Nós, a secretaria, nós vamos indicar quais são as propriedades Que estão no módulo para serem visitadas E que eles possam ver em loco Todo o projeto, todo o trabalho que é executado E que foi dado para eles, em teoria Para que eles possam sentir como é o trabalho nas propriedades Nos próximos 30 dias, os professores vão receber um treinamento específico para o projeto Além disso, será feito acompanhamento com veterinários, engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas Os conhecimentos adquiridos nessa formação vão ser importantes no dia a dia do campo É um trabalho desenvolvido com as crianças das escolas Através de parcerias com prefeituras Onde nós identificamos, através da Secretaria de Educação Secretaria de Agronegócio, no caso aqui de Uberlândia Para que as escolas sejam trabalhadas Então os nossos profissionais fazem um treinamento para os professores daquelas escolas Baseado nesse livro do Sanitarista Mirim Que é onde a gente leva os conhecimentos de forma bem simples para as crianças E o objetivo do projeto é levar as crianças conhecimentos a respeito do meio ambiente Da defesa sanitária, da sustentabilidade Para que eles levem aos seus pais, aos seus familiares Essas informações Obrigado